Ai! Abre o Maria, cheia de graça, o Senhor é um pouco de pedido do Senhor! E agora, seis alegres assassinos do Kukun Jail, em sua interpretação, o tango do presídio! Seis, squish, Cícero, Lipschitz! Seis, squish, Cícero, Lipschitz! Seis, squish, Cícero, Lipschitz! Seis, squish, Cícero, Lipschitz! E foi bem feito, e foi bem feito, pois ele fez me merecer! Se você visse, se convivesse, faria muito pior que eu! Quatro, seis, squish, Cícero, Lipschitz! Algumas pessoas têm certos hábitos que levam a gente à loucura. Bunny era assim. Ele tinha mania de mascar chiclete. Mascar não, de fazer bola. Um dia eu cheguei em casa irritada, precisando de carinho, atenção! E Bunny estava lá. Deitado no sofá, tomando cerveja e mascando chicletes. Mascando não, fazendo bola. Aí eu disse pra ele, Bunny, se você fizer só mais uma bolinha disso aí! Ele fez! Aí eu peguei a arma na prateleira e dei dois tiros de advertência na cabeça dele! E foi bem feito, e foi bem feito, pois ele fez me merecer! Se você visse, se convivesse, faria muito pior que eu! Eu conheci Ezequiel Yon, de Salt Lake City, há dois anos. Ele me disse que era solteiro. A gente se deu bem, desde o começo. Fomos viver juntos. Ele ia pro trabalho, voltava pra casa, eu fazia um drink pra ele, a gente jantava. Era o paraíso numa kitnet. Então eu descobri. Solteiro certo! Solteiro caralho! Não só ele era casado, não! Ele tinha seis esposas! Era um desses mormons, sabe? Daí, naquela noite, eu preparei um drink pra ele, como sempre. Mas, sei lá, tem gente que não se dá muito bem com cicuta, né? E foi bem feito, e foi bem feito, e foi bem feito, e foi bem feito, e foi bem feito. A gente se calou, e foi pisada, mas foi vingada, e não é crime, pois foi amor. Eu tava na cozinha, limpando o frango pro jantar, pensando na vida. Quando, de repente, o Wilbur, meu marido, entrou que nem um louco, gritando, tendo um ataque de ciúmes. Você tá trepando com o leiteiro! Ah, andava louco, e continuava gritando. Você tá trepando com o leiteiro! Ah, ele se jogou em cima da minha faca. Ele se jogou em cima da minha faca. Dez vezes. Se você visse, se convivesse, faria muito pior que eu. Nem tudo me artiu, sou oi, entetem. Pro volta morando chega, Magma, e a raza não é, entetem, Magma. Sei, mas você fez ou não fez? Ah, ah, inocente! Eu e minha irmã Verônica tínhamos um show em dupla, e o meu marido Charlie viajava com a gente. No final do show nós fazíamos 20 acrobacias de uma só vez. Número um, dois, três, quatro, cinco, duplo, asa de águia, flip-flop, morta um atrás do outro. Bom, naquela noite nós estávamos em Cícero, num quarto de hotel, bebendo e rindo muito juntos. Quando de repente acabou o gelo, então eu não saí pra arranjar mais. Só que quando eu voltei e abri a porta, eu peguei a Verônica e o Charlie fazendo o número 17. A asa de águia! Eu fiquei num tal estado de choque que eu apaguei totalmente. Eu não me lembro de nada do que aconteceu. Só mais tarde, quando eu lavava o sangue das minhas mãos, é que eu soube que eles tinham morrido. E foi bem feito! E foi bem feito! Pois ele fez e mereceu! Eu não fiz nada, mas se eu fizesse, eu tava certa, pois ele errou. E foi bem feito! E foi bem feito! E foi bem feito! E foi bem feito! Pois ele fez e despegou! Eu não fiz nada que foi pisar, mas se eu fizesse, eu tava certa, pois ele errou. Eu amava o William Lipschitz mais que qualquer coisa nesse mundo. Ele era um artista sensível, era pintor. Pois ele fez e despegou! Mas tinha problemas. Ele vivia tentando se encontrar. Saia toda noite para encontrar o seu eu interior. Se foi bem feito! Acabava encontrando a Maria, a Clarice, a Carmen e o Pedro. Eu acho que a gente terminou por diferenças artísticas. Ele se achava bem vivo e eu o achava bem morto. Eu não fiz nada, mas se eu fizesse, eu não fiz nada, mas se eu fizesse, eu não fiz nada. Eu faria muito pior que eu! Tomas uma bolinha de solteiro, caralho! Dez vezes! Me te corte o seu portão! Número 17, asa de água! Diferenças artísticas! Faria muito pior que eu!